Aí o viado vai e apaga. Agora eu não sei mais desenhar. Como desenhando essa porra? Eu não consigo dar. Lustre! Deve ser um vento. O que é isso? Tô com 26 pontos. Ó, a gente falou, mas agora você não falou. Marcos, hehe. Hehe. Como é que, como é que olha a dica? Começa com F, seu burro. Vinte e cinco, é, a gente... Ah, é, como é que eu mando entrar? Ah, vai, esquece que eu mando isso. Escreve alguma coisa. Agora eu não sou obrigada. Não, menina. Escreve, esquece que eu mando abrir isso. Escreve, esquece que eu mando abrir isso. Como é que esse é o boletinho? Escreve, esquece que eu mando abrir isso. Escreve, esquece que eu mando abrir isso. É o boletinho. 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 Escreve, esquece que eu mando abrir isso. Como é que eu mando abrir isso? Escreve, esquece que eu mando abrir isso. É o boletinho. Por que? Do menos que namoro gay I die. Músico travesti saiu. Eu sei, sexo. Eu sei. Eu soube-se. Eu soube-se, eu soube-se, eu soube. Não, eu estou aí, se eu falo. Vai xingar a galera. Ah, agora... Tá? Eu vou dar. Eu vou dar meu e-mail. Me traga de novo, vai. Ah, eu vou dar uma dica. César o ritual. César. César o ritual. Eu percebi, eu vou jamais. Toma aí, não estou sem alarme. Sem graça. Olha, não, não tem mais tempo. Oi. Quero dar o cu. Cabe, foi? Foi, não. Só tem eu na sala. Vou deixar assim, ó. Eita velho. Eita velho. Eita velho. Desenha e depois faz o nome no final. Vou botar uma parada aqui. Estou no bate-papo aqui. É resenha demais, velho. Escreve. Escreve alguma coisa, sei lá. Que que é, João? O que que é, João? O que que é, João? O que que é, João? Eu vou falar. Bia, não fala, Bia. Eu falei pra todo mundo, tá bom. O que é isso, João? Eu escrevi, nunca mais eu escrevo vocês também. Eu vou jogar de teatro. Eu já sei. Eu vou, eu já sei. Eu faço uma quebradação do Tófano. Eu vou fazer mal. Eu vou fazer mal. Eu vou fazer mal. É, eu vou fazer mal. Eu vou me fazer mal. O meu mundo só porque, no que é bom. Eu sei que quem tem nós, né? Que entra em uma rua a pé. Dá uma dica, né? Jogando GTA aqui, mas tô louca, bicho. Eu disse que a vida na favela é triste e bom. E de... Mata, mata! Cadê o cara? O cara tá ali. Ah, não. É máximo. Fui. É demais? É demais. Evadei ali, tira a faca. O que é isso, mano? É de... É de... Ui, eu vou... Isso. Esse hoje tá mais louco. Será? Será? Ah! É difícil. Eu tava pensando nisso, mas eu mosquei. Tá perto, é difícil. Ah, não é difícil não, Fih. É o quê? É sim. Hã? É difícil assim. Hã? É difícil assim. O meu tá indo, tipo... Olha lá. Ah, eu escrevi difícil, eu não tava indo. Mentira. Mas era assim. Vamos ver. Não sei não, mano. O que que é isso? Olha o nome. Ah. Me tira. Que raque. Vamos aí. Dá mais dica. Calma aí, que eu já vou dar dica, já. Dá logo, dá pra quando. Embaracei toda aqui, agora. Não quer escrever. Tá escrito? Fiz o jeito que vocês fez comigo. Pronto. Mas o que? Saturno. Escrevi o nome da tela. Eu não sabia o que que era aquilo, eu fiz um desenho qualquer e só coloquei o nome. Saturnão Planeta. Então. A letra é ele. É. Confesso. Ali é. Acumita não. Acumita não. Acumita também. Acumita também. Tyler. Eu nãowithade não se vi minhas Showure. Qualquer dia. É o que é o robots? Porque é bom. Porque é bom. É bom. Planeta. 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 Escreve alguma coisa, mano. Planeta. É tão bem foda. É foda demais. Eu sei o que é, só que... Fala, escreve alguma coisa. Eu sei, só que tem a senha em algum lugar. Google. Fala. 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 Acho que sim. Acho que sim. Fala. Falna. Se liga. Fala. É ela queira... Qual que era a resposta? Sei lá. Netuno. Netuno. Eu ia colocar Netuno, mas eu pensei que tinha um R, tá ligado? Netuno. Coloquei muito diferente. Coloquei Netuno e Netuno. Mas tem negação porra. O que? Racha? Rachou o chão. No chão tem uma. Racha. Du. Eu sou bu pra caralho, né? Ah, agora sim. Essa daqui todo mundo vai acertar. Não vai ter dica, viu? Não vai ter dica, viu? Para, se vocês não acertarem isso daqui, mentira. Dica, mano. Sem dica, não tem dica. Eita, cara. Esse daqui não precisa de dica, mano. O que é isso? Mano, esse daqui é muito... Esse daqui também é aqui, Lu, tá? Ó. Começa com S. Bom, que é isso? S. Não, não é essa cedilha aqui, não. É um inho. Ó, assim, ó. É saci. Eu sei, você se virou ali. Ó, eu quero ver esse vídeo com áudio. Deixa eu virar aqui. Fez. Pronto, acabou. Agora eu vou ver o vídeo. Eu escrevi, mas não é que tá perto. O quê? É, escreve só si. É, apareceu pra mim, tava só si. Pera aí. Não, não lembro se era só si pererê, era alguma coisa que eu sou assim. Só si, só si, onde que eu vejo? Era só si pererê, só si. Eu não sei colocar... É, só si pererê. Eu não sei como ela senta chapuzinho. Demi, ó. Marcos ererê. É, foi por favor. Essa já pasinha? É. 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 Ok. O que é isso, mano? Ela não escreve, ela só desenha. O que é isso? O que é isso? Filha da mãe. É o cutáculo. Hã? Eu não lembro, a pateleira é a pateleira. 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 Ah, também, da próxima vez eu não vou escrever nada, não. Os outros, eu escrevo pros outros, ninguém escreve. Dá a dica. Eita, jogo foda, velho. Vou comprar depois. Vou tomar as duas flechas. Cardiolo. Caralho, mano. É cardiológico? Aham. Cardiologista. Cardi... Como o que é? Cardi... Olo... É gisto. Gisto. É giste, é giste. Cardi... Olo... Cardi... Olo... O que é esse cu? Giste. Não consigo. Tudo tá dando perto, perto, perto. É porque é... É cardiologista. Acaba o tempo. Acabou. Cardiologista. É o vídeo aqui no YouTube. Quem é o cu é? Sei lá, o Gui, ele acabou de entrar. Ô, Gui, o que é esse cu é? Qual é o? Terror Games Bionic. Foda demais. Tubarão. mattresses. Tá né? Acaba. Tzą? Quando? Passar pularão. Doe. CC robarão. Clean. Ai ai O que é isso? O que é isso? O que é isso, Jão? Cinto, cintura? O que é isso, Jão? Cinto, cintura? Cinto, cintura? Cinto, cintura? Cinto, cintura? Cinto, cintura? Cinto, cintura? Não posso dar mais dicas. Carne, carne com E. Não, mas o que... Não, tá bom. Quando você abre um churrasco, você come carne com o quê? Um churrasco chegou perto, chegou perto. Virasse um N, aí. Ah, na hora que eu escrevi, escrevi espeto. Caralho, mano. Que filha da puta, você tá vindo da onde, ô? Sub-0, você que é o cara? Hã? Você que é o cu, é, ô. O eu. É você? Sou. Pensei que era outra pessoa. Dá dica, dá dica, dá dica, dá dica. Peste mais uma rola, peste um rola, peste um rola. Quando eu fornecendo um bonequinho deitado, morto. Dá dica, não. Ah, velho. Dá dica. Acertei. Não, velho. Tu não sabe o que é burro, viado, cachorro, filha da... Tu não sabe é burro. O que é isso? Morto. Deixa o... Deixa a humildade, não. Desgraça, não sabe só. Submar... Submarina. Vou botar submarina. Ah, sub... Marina. Não. Está perto, submarina. Dá dica, esse burro. Caralho, o idiota passou de mim. Fim do jogo. Agora eu sou o próximo a desenhar. Fim do jogo, Marcos. Sei lá, o que que é isso? Ah, desastre, desenha. Não. Não, ninguém deu dica pra mim. Eu dei. Estava me tirando. Esse porra é o que não deve desenhar, né? Fazer ainda que nem um carinha do Minecraft. Que desgraça é isso? Que desgraça é isso? Ah, deixa eu ver se é isso. Não. Como é isso? Eu esqueci. Ah, é... 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 Não acredito que é isso, velho. E aí? Não acredito que é isso. Que desgraça é isso. Não acredito que é isso. Não acredito que não é isso. Cinco de letra. Vai, dá mais uma letra aí. Vai, só mais uma. Como é o nome desse bicho, velho? Que eu esqueci. Esqueci como é o nome desse bicho. Não sei se é o nome do bicho, e agora? Escreve aí. Será que é isso? Os grilos. Estou em segundo ainda. Ah, esse daqui é difícil, hein? Deixa eu ver. Dá dica. Dá dica. Estagulinha. Dá mais dica. Estagulinha, peraí, eu fiz uma bosta aqui. Dá mais dica. Ah, se puder falar mais uma vez, não vou dar, não. Por favor. Eu entro a aro. Lindo, lindo. Por favor. O que é isso? O moleque... Dica... Outras letras... Espera aí... Ah... Não acredito... Ah... Vai ficar só nessa bola mesmo? Ah... Ah... Eita... Parece... Ainda não sabe... Pulseira... 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 Só tem 4 letras... Eu ia colocar a bunda de uma mulher, né, mas... Eu ia colocar a bunda de uma mulher, né, mas... Eu ia colocar a bunda de uma mulher, né... Pau Eu já sei O que é isso, Jão? É martelo O levantar é burro Não é burro, se não é acertado É encarar É encarar Aquele bagulho que tu pega e fala A boca cai, fala não Fazer um trigo nessa porra aí Enxada, não Não sabe nem escrever Eu já vi que é um cara burro aí Não vi Vai ser burro É enxada É cu Ah Não consegui Até vou pra lá Eu vou ter que... Da dica Sete letras Correndo? Correndo? Grande Abrir a bacai Não vi Que porra é essa? Burro? Não sou eu que sou burro? É? A, L, D, L, D, A Ó, vou te dar uma palavra Porque você falou que era X Aquela é outra Depois do L Espera aí Cadê? Cadê o preto mesmo? Alongar 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 É demais desenhar Tem um só de caseira aí Dica Dica Eu não tenho que fazer coisa Quê? Não, que porra Essa é uma borragem Dica Oito letras E com S Eu vejo Milíro 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 É a palavra mais besta que tem no mundo, quando vê isso, quer ver? Prostituta, quer ver? O que que era? O que que era? Presídio. Hã? Presídio. Não. Eu não vou ser obrigada a desenhar isso. Eu não vou ser obrigada a desenhar isso. Tá pela metade. O cara falou aí, ele vai desacertar Mas que burro Eu não consigo escrever Ele falou aí Então, mas como você escreve o balcão? Vai para o alito português e diga Você diga depois, balcão Balsão, balcão, falo certinho Analfabeto Eu tinha escrevido assim Não, não Não Analfabeto Analfabeto Bateada, pijiquita Como assim? Coelho Eita, caralho Isso aqui é um J, tu viu no início? Caralho Seus bando de filha da Quem é seu próximo? Ah Meu Deus Como é que eu faço isso? Não Oxe Eu desenharam um talco Eu estava pensando que eu desenhei um talco Ele já Eu vou desenhar Ah Já para fora de denunciar Quem é que denunciou? Não Sei lá Não foi não 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 Dali que é caralho Quer ver? Oh Errei Merda Merda Ah Quer ver? Se não acertar você morrou Eu não estou me vendo Eu não estou me vendo Que porra é essa? É um ambicêter Viva Ah Não Não Para ver um negócio desse Como é que denuncia? Você está certo denunciar o usuário Vamos denunciar Vamos denunciar Eita porra, o que foi? Destiny Games denunciou o desenho Marta denunciou o desenho Ah, sabe o que eu denunciando, não é? Ah Quando vai ser Desculpa Bios, eu denunciei sem querer Desculpa mesmo Vou denunciar o Matheus por bullying Está chata agulhada mesmo, né? Estou querendo dar uma rodadinha Eu fui desenhar um denunciado. Eita porra. O cara mal desenhou, já denunciaram, mano. E... Sem denunciar de novo, eu vou dormir. Fico com... Fico com ele, velho. O cara é burro, viu? Não! Não era pra desenhar, não sei se avou o que eu ia desenhar. Eu não, olha aí, ó. Marcos, Marcos, Rê, Dê, Dê. Denuncia também. Eu vou nem desenhar. Espera, agora deixa eu desenhar um negócio aqui, não? Não, depois o Matheus... Não, deixa a gente desenhar agora, para com essa merda, sério. Para com essa merda. Tá bom, eu vou parar. Ah, não! Foi eu, não. Nem eu? Tá, você deixa a irmã, relaxa. Tô nem denunciando de ninguém, não. Eu não tô denunciando, não. Dá aí, que senão eu denuncio. É ameaça, viu? Tô dizendo. Foi eu, não. Foi... Marcos, Rê, Rê, Rê. Dançando agora, caralho. Ah, pô, foi o quê? Quando ela sabe... Ela saiu. Tá bom, pessoal, gente. Ah, Vi, olha com Deus. Ó, peraí, não denuncio não, que isso é bem facinho. Ah, mas derrei. Ó, é uma bolinha, é do nariz de palhaço. Os palmos do caralho. Também sei. Cansei de ficar queimando o meu cérebro. Agora eu vou mexer no Face. Só no Face. Não temjiro. Não temjiro. Tchau. Tchau. Tous, tchau. Obrigado.